De sonhadores a inimigos, você tá indo, vai me deixar aqui perdido Cê já contou pros seus amigos, de nós No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura De tanto amar virou loucura, de tantas brigas amargura entre nós Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não, e lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Joga tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te peço para E me beija com raiva, me beija com raiva Como fodemos o maior amor do mundo, sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai